Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Rayara Forcelini, sou nutricionista e eu quero saber se você adora um pão quentinho. Você come pão diariamente ou algumas vezes na semana? E você tem dificuldade de encontrar um pãozinho integral, que realmente seja integral, que seja uma opção saudável para a tua alimentação? E se eu te disser que é possível fazer um pãozinho integral caseiro, funcional, super rápido, sem precisar sovar, sem precisar deixar crescer e que fica uma delícia. Ele fica fofinho, ele fica macio e muito saboroso. Você acreditaria em mim? Então, fica comigo que o vídeo de hoje, ele é voltado a uma receitinha maravilhosa. Eu vou ensinar vocês a fazerem um pãozinho integral caseiro. Rápido, fácil, nutritivo e delicioso. Então, não sai daí! E aí 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 E então, o que acharam da receita? É fácil de fazer, né? Vocês viram como ele fica macio, é delicioso. E pessoal, observações importantes. Vocês podem substituir o leite de amendoim que eu usei na receita por leite de coco, por leite de vaca mesmo, mas uma opção de preferência com menos gordura ou uma opção um pouco mais saudável. Pode substituir por água ou por outro tipo de leite vegetal, tá? As farinhas também podem ser substituídas. Se você tem intolerância ou alergia ao glúten e você não pode usar as farinhas que eu citei, no caso a farela de aveia e a farinha de trigo, você pode substituir por outra farinha. Farinha de arroz, farinha de grão de bico, a farinha de amêndoas, vocês podem usar a farinha de coco, a que vocês preferirem, tá certo? Só sempre cuidar a medida do pãozinho. Outra observação, vocês viram que a forma que eu usei é uma forma de silicone, ela é uma forma um pouco menor. Se vocês vão utilizar uma forma de pão tradicional, dobrem a receita, que aí ele fica mais altinho e mais agradável aí aos nossos olhos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem um pãozinho, deixem aqui no comentário depois o que vocês acharam e espero poder ter auxiliado aí vocês a incluírem uma opção saudável para o dia a dia de vocês e super fácil de fazer. Não esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no canal, semana que vem tem vídeo novo, então compartilha aí com os amigos também essa receita. Muito obrigada por estarem aqui comigo, beijos e até o próximo vídeo!